Parabenizar ao povo do estado do Rio de Janeiro, parte dele que me colocou aqui como deputado estadual e agradecer o apoio de todos e felicitar a todos que tenham um ótimo Natal, uma ótima passagem de ano e que vamos voltar em 2024, após o recesso, com todo o gás, como foi em 2023, trabalhando em prol do nosso povo, em 2024, vamos repetir a dose, tá? Feliz Natal e próspero ano novo!